Tá, encontro isso na sala comunal. A gente já tá na sala comunal, não tá, não? Preciso vir pra minha sala comunal, mas parece que tem algumas vozes vindas de algum lugar próximo. Talvez seja melhor ir na direção delas. Eu não tô ouvindo nada, sinceramente. Com uma maçã. A gente materializou. Materializou uma maçã na minha mão. Olha lá. Carinha ali de quadribol. Uma jogadora, né? Parecia. Mais maçãs. Pra quem a gente precisa... Mano, tem muita comida, né? Nossa senhora, véi. É um sonho de infância, não é mesmo? Mano, no Hogwarts Mystery não tem metade disso aqui, né? É absurda a diferença, véi. Pelo jeito eu vou ter que me apresentar. Apresente-se-se a Adelaide, apresente-se a Arthur e apresente-se a Lenora. Você é a Lenora? Ah, olá. Ela não é magnífica? É a sua coruja? Eu não sei de quem é, provavelmente de alguém da Lufa Lufa, mas as corujas escolhem com quem querem ficar. Espere, foi você quem chegou agora no quinto ano, fez uma entrada e tanto. Não consigo me imaginar no centro de toda aquela tensão, principalmente com todo mundo querendo ver o quanto você já sabe. Tá, então não me preocupe, tem muita coisa pra recuperar. Ah, minha preocupação é que tem muita coisa pra recuperar. Tem razão, quatro anos de estudo é muita coisa. Se fosse comigo, eu estaria perdida. Mas é claro que logo você vai mostrar o seu valor na Lufa Lufa com trabalho duro. Eu também sou assim, sabe? Ela parece que tá usando calça. Mas às vezes eu acho que eu devia ter ido pra Corvinal. Tenho uma inteligência notável, pelo menos é o que sempre me dizem. A propósito, me chamo Lenora, Lenora Everly. Eu não quero te atrasar. Você tem muito o que fazer. Ok, você acha que deveria ser da Corvinal? Você acha mesmo que deveria ser da Corvinal? Bom, meus irmãos eram de lá. Agora trabalham no ministério. Acho que a inteligência está no nosso sangue. Minha tia era da Grifinória, mas eu e ela tínhamos muito em comum. Determinação, bravura, audácia. O velho chapéu seletor tinha opções de sobra comigo. Foi um prazer te conhecer, Lenora. É claro. Adeus. Adeus. Tá, presente-se a Adelaide e Arthur. Mano do céu, velho. É pra Coruja do personagem, pois é. Mano. Pior que não falou nada, né? Simplesmente não comentaram nada sobre a Coruja lá. Tem um gatinho aqui. Tem um gato aqui. Meu Deus, é o Ruel, velho. Eu canso. Rápido, ele foi por ali. Tomara que consigam apanhar ele. Se até os alunos se perdem no castelo, imagine um gato. Sei que você vai achar o caminho sem problemas. Quer dizer, no começo parece complicado. Eu ainda me perco às vezes. Mas vamos ver quanto tempo eu vou demorar pra acostumar. Boas-vindas a Lufa-Lufa. É um prazer ter você na nossa casa. Sou o Arthur. Agradeço. Muito prazer. Aquele gato é seu? Não. Acho que é de alguém do primeiro ano. Infelizmente, não tenho nenhum bichinho. Minha mãe não gosta muito deles. Principalmente dos mágicos. Tá, que pena. Achei as criaturas incríveis. Que pena. Achei as criaturas incríveis. Ah, que pena. Eu acho as criaturas mágicas incríveis. Isso é o melhor de Hogwarts. Pelúcios, besouros da melancolia, tronquilhos. Eu pensava que eles só existiam nos livros. Eu também. Uma vez meu pai levou um pufoso pra casa. Minha mãe ficou uma fera. Por que é um pufoso muito fofinho? Eu conferi se os alunos do primeiro ano pegaram um gato. Não quero que eles se atrasem no primeiro dia. Ok, já teve um animal de estimação? Você já teve algum animal de estimação, Arthur? Não, minha mãe é trouxa. E assim que o pufoso do meu pai enfiou a língua no nariz dela, ele voltou direto pra loja. Minha mãe é trouxa. Com toda a convicção do mundo. Minha mãe é trouxa. Ok, boa sorte, Arthur. Foi um prazer, Arthur. E boa sorte na busca pelo gato. Obrigado. Tente não se perder no castelo também. Não tem como, véi. Enfiou a língua no nariz. Tá, agora falar com a Adeline. E aí eu vou dar uma olhada aqui no... Ah, tio, você não costuma dir assim. Tem algo errado. Ah, olá. Chegou na Lufa-Lufa agora, né? Muito prazer. Sou a Adelope. O prazer é tudo meu. Ela parece um pouco aluna. Está tudo bem? Ah, sim. Estou só um pouco distraída. Recebi uma carta do meu tio. É, me diz uma coisa. Estão circulando alguns boatos. É verdade mesmo que um dragão quase te engoliu? Mas já? Sim. Isso é verdade. Não é o jeito normal de chegar à escola nova. Isso é apavorante. Que bom que sobreviveu pra contar a história. Enfim, você deve ter muito o que fazer. Espero que seu primeiro dia seja fantástico. Tem certeza que está tudo bem com o seu tio? Ah, sim. Ele está sempre ocupado, viajando ao trabalho. Deve ter escrito com pressa. Nada com o que se preocupar. Ok, prazer em conhecê-la. Agradeço, Adelaide. A gente se vê. É claro. E boa sorte. A novidade dela é um pouco de água, não? Não é o professor Weasley está esperando fora da sala com a luz. Eu não vou sair de novo, mas eu estou lá. Alô, você não fala comigo. Não, para de me atravessar, menino. 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 Eu não vou sair de novo. Eu não vou sair de novo. Eu não vou sair de novo. Eu acho que algumas mentes estão mais pré-dispostas a isso. Meu irmão já deu muito trabalho com a luz do que eu mostrei quando eu estudava. Como é que o pessoal de Hogwarts não é gordo? Eu não vou sair de novo. Baú da casa. Posicionar. O que significa? Não sei. Adelaide é a Penny completamente fora do que... Pois é. É verdade que você quase foi engolido por um dragão? Caraca, já está sabendo. Tá, fechou ali, né? Eu não consigo voltar lá para os dormitórios. Meu Deus! Casa Madrigal? Alô. Oh, casita. Estou vendo você fazendo... Bicos em outros universos. Tá, então... Imagino que cada quartinho desse tenha pelo menos quatro camas, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E tem os do andar de cima. Então, são 14. 14 vezes 4. Mano, é muita gente. Só isso aí. Se eu pensar que parece que o fim do celular é X. Parece. Não foi por querer. Será que não? É o dormitório das meninas? O de cima, né? Por que é o das meninas aí em cima? Então, deve ser isso mesmo. Aí, o jogo não permite que você suba. Ah, então as meninas são em cima e as meninas são embaixo. Olha isso, o bolo! Ele está comendo tudo aqui. Comemos tortinha, comemos bolo, tomamos chá. Até tudo, velho. Ok, acho que deu para a gente explorar praticamente tudo que tem aqui. Não tem muita coisa para explorar, para falar a verdade. Mas, mano... Que lugar, hein? Que lugar bonito. Encontre-se com a professora Weasley do lado de fora da sala comunal. Ela já estava aqui, já esperando. Bom dia! Já está tudo pronto para o seu primeiro dia em Hogwarts? Sonho com esse dia há muito tempo. Não acredito que eu estou aqui. Bom, e agora está aqui. Aproveite ao máximo. O primeiro dia em Hogwarts é único. Diante da sua situação particular de entrar diretamente no quinto ano, você terá que acompanhar seus colegas e não ficar para trás. Principalmente porque vai precisar terminar seus nomes no fim do ano. Ah, e os nomes? Nomes? Os nomes. Sim, suas provas de níveis ordinários em magia. Elas determinarão que tipo de carreira poderá seguir quando sair daqui. Depois de conversar com o diretor e com o departamento de educação mágica no ministério, elaboramos uma coisa extraordinária para garantir o seu sucesso. Nossa, a gente tem que se preocupar com o Nons aqui e o Nienz lá no Mystery, né? Meu Deus. Que livro bonito. Ah, e agora está explicado. São as páginas que a gente tem que coletar, né? Que está perdido pelo castelo. O que é isso? É um guia de campo do mundo, bruxo. Ele vai ajudar você a acompanhar seu aprendizado para dominar o que se espera de alguém do quinto ano. Seria uma boa ideia tirar todo o proveito desse recurso extremamente valioso. Agradeço, professora. Mas como assim ele vai rastrear o meu aprendizado? Talvez suas dúvidas sejam respondidas na prática. Venha comigo. Vamos fazer um teste. Lá vamos nós de teste. Siga a professora Wesley. Já tem um negócio aqui. Calma aí. Revalho. Alô, cadê? Eu vi uma coisa invisível aqui. Sumiu. Eu vi uma coisa invisível. É muito errado, né? Falar. Por aqui. Que faz sentido, na verdade, né? A coisa da de alunos, porque pelo tamanho das mesas no salão principal, lá no salão, não parece que cabe muita gente. Então, acho que 56 pessoas de cada sala faz sentido, né? Encaixa bem ali. Mas fico impressionado com o do filme, né? Do filme é muito maior. Eu vi uma oportunidade de praticar sua magia e aprender sobre a história dos bruxos. Eu teria adorado um guia de campo na minha época de estudante. O guia também vai te ensinar a ficar alerta e prestar atenção ao seu entorno. Perto de mim. Olha que lugarzinho pra gente ir, né? Pra ficar a nossa sala comunal. Cadê? Tem que ser perto da cozinha, né? Se não for perto da cozinha, tá errado. Lance revelio nele e vejo como é que eu vou fazer. O que o guia tem a dizer? Revelio. Ah... Livro de receitas de elfo doméstico. Páginas do guia. Dizem que esse livro contém algumas das receitas originais de Elgar Rufflepuff. É uma coletânea das receitas favoritas dos alunos de Hogwarts ao longo dos séculos. Alguns pratos, como ameixas dirigíveis em conserva, provavelmente são para aqueles de paladar mais refinado. Nossa senhora, morreu o desempenho. Aí tem coisa aqui em cima. Meu Deus, eu não tenho lugar pra colocar a minha câmera. Você acabou de desbloquear um desafio de guia de campo. Seu progresso nos desafios aparece aqui. Olha lá, página 1 de 2 no... Como assim? Colete páginas de guia de campo em Hogwarts 1 de 2. Desafio de guia de campo são a única maneira de obter pontos de experiência. Única maneira? Então o jogo te obriga a pegar os coletáveis, né? Este é seu nível de magia. Experiência obtida de desafios aumenta seu nível de poder. O seu guia de campo monitora seu progresso atual de um desafio. Selecione o menu de desafios para continuar. Tá, eu não gosto quando é um cursor, velho. Eu prefiro muito mais que fosse se selecionar assim, né? Foi passar de um pra outro assim. Ao coletar sua primeira página do guia de campo, você desbloqueou uma nova categoria de desafios. Novos desafios que você desbloquear durante sua aventura apareceram aqui. Selecione páginas do guia de campo para continuar. Colete páginas de guia de campo de Hogwarts 1 de 2. Recompensa, óculos de guia, óculos do Harry quase. Só que não, é aqueles óculos de leitura, parece. Cada desafio tem níveis e recompensas especiais. Recompensas especiais são liberadas a cada nível que você completar. Desde aparências a melhorias essenciais. Recompensas devem ser coletadas no menu de desafios. Acesse o menu com frequência para coletar recompensas que você desbloqueou. Você não pode pegar o primeiro ali, ah? Inteligente, não? Fique de olhos abertos para outras oportunidades como essa. Tem comida até nos corredores. Até nos corredores tem comida, velho. What? Será legal? Acho que comida deve recuperar a vida, né? Faz sentido recuperar. Nossa senhora. Rolar? Ah, bem na hora. Ocasião perfeita para te mostrar como usar as chamas de flu para viajar mais rápido. Local de chamas. Ah, feche travel. Abra-o e encontre o salão central. Você descobre um ponto de viagem rápida nas chamas de flu. Você pode abrir o mapa a qualquer momento para fazer uma viagem rápida para quaisquer chamas de flu descobertas. Uff. Rockers é dividido em duas áreas principais. O lado esquerdo do mapa é onde os alunos e professores moram. E inclui as salas comunais das casas e o salão principal. Selecione a região do salão principal para continuar. Tá, é só eu aqui, né? Selecione a região... Aqui. Nessa tela você pode ver as chamas de flu disponíveis na região. Chamas de flu verde representam as chamas que você descobriu, incluindo a sala comunal. Chamas de flu cinzas revelam o local de chamas não descobertas. Do lado direito do mapa ficam pontos de interesse acadêmicos, incluindo a torre de astronomia, a biblioteca e as estufas. Selecione a região do anexo, tá, aqui. A professora Weasley desbloqueou as chamas de flu no salão principal para você. Rode pelo mapa com o analógico direito e faça uma viagem rápida até as chamas de flu no salão central. A chaminha com um X. Já é para teleportar? Calma, jogo. Não, deixa eu explorar direito, mas... Enfim, chegamos. E que economia de tempo. Essas escadas levam direto ao salão central. Tá, missões. Começa o primeiro dia, conhecendo Hogwarts. Ok, vamos seguir só. Eu não vou ficar lendo por enquanto. Você pode chegar mais rápido a vários lugares, a partir do salão central. Ah, foi aqui. Essa sala aqui que o pessoal testou, né, os... Tem sempre alguma coisa acontecendo aqui ao coração da colmeia. Nossa estação Kings Cross, por assim dizer. Kings Cross. Tá, aquela... o pessoal onde testou, né, o caco, né, o pessoal que jogou antes. Você deve participar das aulas de feitiços e defesa contra as artes das trevas hoje. E gostaria que fosse até Hogsmeade o quanto antes, para repor os suprimentos que perdeu no caminho até aqui. Tá, pode me contar mais sobre a aula de feitiços? O que aprenderei na aula de feitiços? Exatamente o que se espera. Magias, feitiços, azarações, tudo muito útil. Acho que vai gostar do professor Ronen. Ele é um muito esperto, divertido. E um professor talentoso. Ok, artes das trevas. Pode me contar mais sobre a aula de defesa contra as artes das trevas? Defesa contra as artes das trevas, como o nome sugere, ensina como se defender contra o mal que espreita além dessas paredes. Dominar defesa contra as artes das trevas é pré-requisito para quem deseja se tornar auror. Temos sorte de ter a talentosíssima professora Haggard para ensinar essa disciplina aos alunos. E Hogsmeade. A senhora disse Hogsmeade, professora? Hogsmeade é a única aldeia só de bruxos na Grã-Bretanha e abriga diversas lojas e bares. Você poderá encontrar todo o material escolar que precisa em Hogsmeade. Creio também que você aproveitará algumas cervejas amanteigadas com os amigos em breve. Ok, agradeço. Agradeço, professor. Cerveja amanteigada, né, claro. É muita coisa para o primeiro dia. Você tem muito que aprender. Muita coisa para o priori mesmo. Os professores aceitaram elaborar tarefas extras para você fora da sala de aula. Logo, terá alcançado os outros alunos. A julgar pelo seu uso de revelio mais cedo, diria que o professor Figg conseguiu te ensinar o básico, pelo menos. Sim, professora. Ele não tem falado sobre os eventos que antecederam sua chegada. Especialmente o que aconteceu depois daquele terrível ataque de dragão. Suspeito que envolva mais do que uma mera busca por objetos e uma viagem até o castelo. Ok, isso é verdade. Nós pegamos um atalho no caminho até aqui. Exploramos algumas ruínas e... É melhor eu não dizer mais nada. Explorando ruínas? Bom, imagino que o professor Figg tenha seus motivos para fazer todo esse mistério. Falando nele, professor Figg, estávamos falando do senhor. Sim, vejo que o senhor ensinou muito bem o básico sobre o lançamento de feitiços à nova adição do quinto ano. Ah, receio não poder levar todo o crédito, professora. Para quem começou agora, parece ter uma rara aptidão para magia. Tá, então ele realmente aprendeu na hora ali o revelio, velho. Que chegaram bem. Com barcos e carruagens de Hogwarts em perfeitas condições, vocês escolheram o caminho de um dragão. Eu não diria que escolhi o caminho do dragão, professora. Infelizmente, parece que fomos escolhidos. Muito bem. Eventualmente. Chega de conversa. Tem uma aula para ministrar. Professor Figg, o senhor poderia explicar os detalhes do mapa do guia de campo? É claro. Obrigada. Boa sorte hoje. E lembre-se de usar seu guia de campo. Ele será de grande ajuda. Ah, para mim também. Estou nocioso para a gente andar pelo castelo. Já que vou utilizá-lo para monitorar o seu progresso. Sim, professora. Venha até a minha sala de aula depois de assistir as duas aulas de hoje e explicarei melhor as tarefas que mencionei. E talvez até enviar você a Hogsmeade para pegar os suprimentos. Ok. Fale com o professor Figg. Mano, seria interessante se tivesse tipo um tempo assim, né? Ó, você precisa chegar na aula, senão você vai se atrasar. Aí se você chegar atrasado, acontecesse alguma coisa, né? Não sei. Mas ao mesmo tempo... Aí não seria tão livre assim, né? Mas acho que pelo menos para as aulas, né? Quando você precisa fazer uma aula, por exemplo. Tá bom? Falar com o professor Figg, então, né? É bom ver o senhor, professor. Digo o mesmo. Esperava te encontrar hoje, antes de você se concentrar nos estudos. Você e a professora Weasley estavam falando em explorar ruínas? Ih, ih, ih. Esperando ter falado demais. Ela me pegou de surpresa. Eu não contei nada mais sobre a nossa viagem para cá. Eu acho que ela suspeita que não estamos sendo totalmente francos. Sim, bem, a professora Weasley é uma bruxa brilhante e astuta. Você fez bem em não cortar os detalhes por enquanto. Ainda não sabemos aonde esse caminho vai nos levar. Talvez ela exija do seu tempo mais flexibilidade do que ela gostaria. E ela pode se sentir obrigada a compartilhar detalhes com o diretor que deveriam ficar entre nós. Entendi, professor. Ótimo. Agora, por mais competente que seja, acredito que a sua habilidade exige um treinamento adequado. Felizmente, você tem um excelente time de bruxas e bruxos para te guiar. Falando em guias, e para que a professora Weasley não me repreenda novamente, que tal eu mostrar o belo encantamento que incluímos no mapa do guia de campo? Abra e dê uma olhada. Registro de missões. Você pode acompanhar missões disponíveis no seu mapa. Isso representa as missões principais. Concluindo missões principais, avança a história, desbloqueia novos recursos e concede XP. Claramente. Algumas missões são bloqueadas por requisitos de feitiços ou nível. Nesses casos, você precisará ter o nível e ou ter o feitiço necessário para ativar a missão. Novos feitiços podem ser obtidos completando as tarefas dos professores ou como recompensa por completar missões. Rastreie qualquer missão disponível com A para continuar. Tá, esse ou esse. É só as duas aulas que a gente precisa ir. O mapa foi encantado para te guiar melhor. Isso vai ser muito útil mesmo. É o mapa do Maroto, né? Nem existia ele, nem existiu eles ainda. Com a aula de uma viagem a Rocksmeade para fazer compras, incluindo a sua varinha. Você vai gostar do Sr. Olivaras. Ele é um excelente artesão e um bom amigo. Sr. Olivaras. Entrarei em contato quando tiver mais informações sobre o nosso relicário misterioso. Por enquanto, seu foco são as aulas. Seus nons dependem das magias que você aprende a dominar aqui no castelo. Ok. Tá. Temos então duas opções, né? Missão concluída. Conheço no Hogwarts. A música. Lúcio e Bússola Encantada. Ah, ok. Então se apertar para cima, o jogo me indica a direção que eu devo ir, né? Devará qualquer coisa que esteja rastreada. Olha só. Ok. Missão concluída. Uma mariposa atraída pela moldura. Ah, a gente subiu para o nível 2 já. Tá. Temos um negócio aqui que parece que a gente não consegue interagir. O jogo morreu, desempenho de novo. Aparentemente o jogo vai ficar assim, né? Vai e volta o desempenho lá. Ah, agora tá normal. E é o mesmo lugar, né? A gente não saiu do mesmo lugar e viu o Kukuk te dar umas lagadinhas estranhíssimas. Mano, mas o castelo é muito grande para as quantidades de alunos, né? 50 dá com uns 200 alunos, né? No total. Aqui é a biblioteca, né? Que a gente viu lá nos... Ih, eu não posso ir, acho. Ah, tá caigando. Que a gente viu nos gameplay do pessoal. Que eu imagino que a gente não tenha muita coisa para a gente fazer por aqui. Tem. Liberamos o teleporte. Esse aqui é que ganhou um recurso bem útil. Ok, mano. Eu acho que eu já tenho um objetivo para fazer quando eu estiver jogando em off, né? E atrás de todos esses fast travel. Que todo jogo assim, de mundo aberto, a gente faz o quê? Vai atrás de fast travel para adiantar, né? Durante a live que prometeu que eu vou fazer mesmo. Depois que eu... Pronto, hoje eu não vou conseguir, né? Para deixar preparado para amanhã, mas... A gente deixa bem... Deixa para as próximas lives para fazer isso. Tá, vamos lá. Vamos para a missão. Vamos focar na missão para a gente liberar logo o teleporte. Oh, teleporte. As coisas, né? Liberar as coisas para a gente poder... Ter um progresso melhor no jogo também. Alô, jogo. Que demora para carregar, hein? Diz que não tem loading, né? Mas os loading estão meio escondidinhos aí. O jogo, ele cai... O que foi isso? A risada do Kiko? Ai, é o Pirraça. Alô, Pirraça. Revelho. Kiko, Kiko, Kiko! Do nada, eu vi uma risada e eu... Mano, é o Kiko, né? É a risada do Kiko, total. Querendo ver as alas também. Vamos lá para a aula logo para a gente conhecer e ver o que que nos aguarda nela. Nossa senhora. Missão, iniciar. Defesa com as alas das estrelas. Eu fui só no primeiro aí, eu nem vi o que era. Isso é o seu melhor? Desempenho, jogo, por favor. Levioso! Professora Hackett. Talvez vocês cheguem a ter poder suficiente para explodir uns aos outros. Alunos chegam todos os anos e só há um crânio de dragão negro das Ilhas Hébridas. Um símbolo do grande ataque dos caçadores de 1878. Sei que ouviram falar. Bom, ele está se perguntando como uma velha. Ela derrubou sozinha o maior cartel de caça a leste do país de Gales e viveu para contar a história. Sabedoria. Ela acabou de citar 1870 e pouco, né? Aos sábios, a idade importa muito pouco. Hoje vamos rever o feitiço que me salvou da morte pelas mãos dos bruxos das trevas mais vezes do que consigo me lembrar. Levioso. Levioso? Um feitiço de levitação? Levioso! Não é leviosar, né? O oponente pego de surpresa se torna fraco. Leviosar! Quer se defender, Sr. Prewd? Não. Uma coisa que aprendi como inominável é o valor da simplicidade. Voltou. Obrigado. Principalmente no calor da batalha. Agora, vamos praticar o que aprendemos. Aos poucos. Levioso! 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 Vamos começar pelo feitiço básico. Tá, release o feitiço básico usando o... Nossa senhora, mas ele que se acertou. Ele como boneco desviou o feitiço? Ele me acertou, né? Dessa vez, lance levioso primeiro e depois o feitiço básico. Lembre-se, o oponente pego de surpresa se torna fraco. Levioso! Falso! Agora, muito bem. Tá, o que mais eu preciso fazer? Leuço, Levioso e o combo, né? Falta o finalzinho do combo. Muito bem. Mas a melhor forma de praticar é duelando. Vamos começar com vocês. Aulas práticas. Mandem o Barnaby. Duas, essas marcas. Hora das boas-vindas de Hogwarts. Bom, eu quero um duelo justo usando apenas o levioso, feitiço básico e proteico. Podem começar. Segundo filme, né? Cadê? Tem que fazer reverência? Derrouvei ele. O que era isso? Eu aprendo rápido. Nada mal pra quem está começando. Você não deixa barato. Eu te desafiei e você provou que é capaz. Pontos para a Lufa-Lufa. Agradeço, professora Hackett. Fiquei feliz por poder praticar. Se for parecido com o que vi hoje, podemos esperar grandes conquistas suas. Eu exijo que meus alunos sejam excelentes. São capazes de conseguir. E vão fazer isso. Duelar na aula é uma coisa. Mas enfrentar bruxos das trevas ou duendes, o que é mais provável, é mais complicado que um caldeirão de Grindelow. Entendi, professora. Sugiro que pratique sempre que puder. Talvez o senhor Salo possa te dar algumas ideias para isso. E, mais uma vez, parabéns. Logo trarei mais tarefas para você. Parecia um lobisomem no vidro. Tem um lobisomem mesmo no vidro. Chega de espetáculo por hoje. Estão dispensados. Ok. Fale com o Sebastian. Acabou já a aula. Foi rápido, hein? Extremamente rápido a aula prática. Bom trabalho. Foi divertido. Foi um duelo e tanto. Todo mundo vai falar sobre isso. Com certeza foi um bom treino. Treino? Não parece que você precisa de mais treino. A propósito, me chamo Sebastian Salo. Não imaginei que você seria tão hábil com a varinha. Talvez não tenha sido o seu primeiro duelo. Definitivamente não. Se não tem usado minha varinha em combate, tínhamos combate com varinha. Já dueleio bastante. Considere-se com sorte por eu ter me segurado. Ô louco aí. Muito bem. Quero um duelo honesto quando não fizer isso. Sabe, eu acho que você vai gostar de um certo clube de duelos exclusivo e não autorizado. Não autorizado. Clandestino total. Parece suspeito. Não autorizado? Eu não sei. As regras da escola existem por uma razão. Sim. Pra manter os alunos desinformados. Há muitas coisas que eles nos consideram incapazes de aprender. Se quiser aproveitar ao máximo o seu tempo em Hogwarts, vai precisar quebrar as regras de vez em quando. Seja participando de um clube de duelos secreto ou entrando às escondidas na sessão reservada da biblioteca. Precisa ser muito sagaz pra que não peguem você. Agradeço, Sebastian. Vou ter isso em mente. Ótimo. Foi um prazer. Tenho certeza de que nos veremos em breve. Talvez em algum lugar não autorizado. Veremos se o seu desempenho hoje foi pura sorte ou habilidade. Procure o Lucan Brattleby perto da entrada da torre do relógio, caso se interesse. Nossa, já é essa a missão, então. Até a próxima. Já é a missão pra gente fazer esse negócio. Teoria da magia. Conquista. Tá, tem um baú em cima. Quem que é você? Odiaria encarar a professora Hackett num duelo. Imelda Rios. Parece Smelda, né? Meu Deus. Não tem como. Agora a gente vai começar a fazer todas as comparações possíveis com Hogwarts Mystery, né? Ou Arthur. Não gosto muito de duelos. Prefiro atividades mais amigáveis. É o run total, véi. Se souber o suitiço certo, os bruxos das trevas é que vão temer você. Não o contrário. Invade a sala da professora. Não posso? Não posso. Tranca nível 2. Caraca, até lockpicking te aprende, né? Entre aspas. Não me preocupa. Você duelou com o Sebastian. Ele é um grande duelista. Parabéns. Ah! Sempre achei que Levioso fosse pra iniciantes. Mudei de ideia. Ha! Pra iniciantes. Tá, deixa eu já marcar o outro lugar. Missões secundárias estão disponíveis agora. Missões secundárias disponíveis podem ser encontradas em regiões de Hogwarts marcadas com bandeirinha e descobertas a explorar as regiões. Essas missões concedem XP, mas não permitem avançar a história principal, obviamente, né? Tá, nossa. É muito... Tipo, uma maquia... É meio estranho. Não sei se eu curti muito essa... Esse mapa, né? Eu também não sei como é que faria um mapa melhor também, né? Que é um castelo extremamente grande. Só se fosse dividir por andares também, né? Igual foi no quinto filme, por exemplo. No quinto de jogo, né? Revelio! Mas ao mesmo tempo, não sei. Esqueleto de Agureiro. Páginas do guia. Esse é o esqueleto de uma fênix irlandesa ou Agureiro. Uma ave muito tímida que prevê a chegada da chuva e cujo canto costuma significar um pressagem de morte. Que é um caixa... Nossa senhora, esqueletos. A banda de Hogwarts aí. Cadê as esquisitonas? Mano, eu quero muito sair explorando. Calma aí. Eu vou fazer essas aulas primeiro e depois a gente explora. Eu quero liberar pelo menos o Acchio. Deixa eu liberar o Acchio. Aí a gente começa a explorar direito o castelo. Por enquanto, eu vou focar só em fazer as missões aqui mesmo pra... Pra gente aprender os feitiços, né? Tá, é mais em cima. Nossa senhora, morreu o desempenho de novo. Toda hora. Tá, tá complicado mesmo o desempenho. Nossa senhora. Meu Deus. Jogo. Alô? Aqui. Atrás de você. Tem um assento livre aqui. Agradeço. Natsayonai. Olá, sou a Nath. Então é você quem chegou agora? Já conheceu o professor Rony? Vamos começar? Boas-vindas ao quinto ano de feitiços. Agora, este será um ano importantíssimo nos seus estudos. Na arte da feitiçaria. Mas eu estou confiante de que nós teremos a paixão e o rigor necessários para enfrentar esse desafio. Certo. Agora, pessoal, abram seus livros na página 517, por favor. Mas antes de começarmos... Qual é a diferença entre o encantamento do feitiço de mudança de cor e o de crescimento? Alguém sabe? Alguém? Alguém? O professor é meio... Será que lembram como se lança um simples feitiço convocatório? Ai, o Akio, obrigado. Bom, parece que precisamos de uma revisão. Todos vocês formem duplas e fiquem em lados opostos da sala de aula. Vamos agora fazer bom uso desses livros como objetos inertes como vocês acreditam e vocês vão revisar arrancando-os das mãos dos outros. Apenas um livro será necessário por dupla, senhorita Dale. O Akio, obrigado. Assuma seu lugar agora. Ok. Agora vamos prender o Akio. Foi mais rápido do que eu imaginava. Meu Deus do céu. Mais rápido do que eu imaginava que a gente ia prender esse feitiço. Akio! Oh, tem uma coisa que eu acho que eu esqueci de fazer. Nada mal. De instalar o driver da NVIDIA. Você aprende rápido. E eu não instalei. Vejo um grande potencial. Mas lembre-se, potencial não é nada sem prática. Continue assim e talvez consiga se equiparar a senhorita Onai. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Bom, como aprenderam bem os conceitos básicos e já que o dia está tão belo e adorável, pensei em fazermos uma pequena excursão. Sair para um pouco de ar fresco. Sigam-me! Ok, aula ao ar livre. Por favor, jogo. Volta ao normal. É que estava tão bom antes. Aí de repente começou a travar tudo, velho. Aí, nossa. Bem melhor agora o desempenho. Ah. Sempre acreditei que diversão e desempenho andam juntos. Com certeza os jogadores de quadribol aqui vão concordar. Acabando do Hagrid. Bem, nada melhor que um pouco de esporte para colocarmos o feitiço convocatório à prova. Não é? Então, que tal começarmos pela novidade, hein? Claro, tem que ser a gente, né? A novidade. Basicamente, você deve lançar a Akio em uma das esferas e cessar o feitiço no último instante possível. Bom, pense nisso como se fossem bexigas, se quiser. Mas, em vez de jogar as bolinhas, você as convoca na sua direção. Talvez isso convocatório. Colocar a esfera o mais longe possível. Mas, não mais do que isso, ou ela vai cair. Ok, faz sentido. Eu poderia continuar explicando a teoria o dia inteiro. Mas, só se aprende na prática. Mostre como se faz. O feitiço convocatório... Meu Deus, agora eu já buguei tudo pra ler. O feitiço convocatório, Akio. Traz o alvo para perto do invocador. Segure IRT e presione o botão atribuído para lançar Akio. E traz o alvo para mais perto de você. Solte IRT para interromper o feitiço. Akio. Muito bom. Oh, meu Deus. Não. Acontece com todo mundo. Ok, foi quase. Que controle é esse aqui? Tá, agora foi muito cedo. Aqui no amarelo, já para. Aí. Para, para de enrolar aí, bolinha. Muito bom. Pontos para a Lufa-Lufa. Mas sem jogar, sem uma competição amistosa, certamente não tem graça nenhuma. Oh, faltou ter um marcador de pontos, né? Senhor IRT ou não, você se importaria de apresentar um desafio aqui para nós? Suba aqui. Os personagens, os professores falam ponto para a Lufa-Lufa. E tipo, não fala nada sobre... Mais uma vez. E se o IRT ou não, será vermelha. Entendido? Sim, senhor. É assim, senhor. Por que que você? Sai da minha frente, moça. Eu estou tentando enxergar... ...e ela bem na minha cara aqui. Ah, isso. Meu Deus, vou estar acirrado esse negócio, hein? Eu posso ser sacana e tirar o ponto dela? Uh, quase Dá, dá pra tirar o ponto dela Se eu quiser Ela vai tirar o meu ponto Não tirou Obrigado Tá, ela não foi sacana comigo, eu não vou ser sacana com ela, então Tentei ser sacana, mas Ai, ai, ai Não acredito Ah, não Nossa, que mentira, véi Ela, ela, ela deu um soprinho Aí a bolha caiu Que tal deixarmos isso mais interessante? Tá mais interessante O que vai fazer, meu Deus? Acho que esse jogo já tá pra lá de interessante Nem fale Chega de conversa Agora, foco, vocês vão precisar Essa rodada decide tudo Nossa, isso daí é sacanagem, viu? Boa Acho que agora foi Muito bom Muito bom Muito bom Ela vai... Ela pode se ajudar, né? Também, se ela quiser Olha, eu acho, né? Não sei, na verdade, se funciona isso Eita! Brilhante! Esse é isso! Deixa isso! Se concentra na Zayn. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Por hoje é só. Junta-se a gente do sistema. Foi um bom jogo, tenho que admitir. Acho que subestimei você Levei semanas pra dominar a Akio Levei semanas até aceitar algo Quando fui transferida pra cá Prometo que vai ficar mais fácil Fico feliz que entenda, tô me cuidando Agradeço, mas eu tô me cuidando Gosto da sua confiança Fui transferida pra cá de Ouagadou antes do quarto ano Ouagadou Minha mãe foi convidada a lecionar adivinhação aqui Quando me conto que íamos saindo de Uganda E já estávamos a meio caminho de uma escola nova Em um país novo Curioso pra... Seria muito bom se a gente pudesse conhecer as escolas E já falo isso aí desde Hogwarts Mead Desde sempre Se a gente tivesse alguma oportunidade de conhecer as escolas de outros países O Ouagadou é grande? O Ouagadou é muito maior do que Hogwarts? A escola de magia de Ouagadou É a maior do mundo Então sim É maior do que Hogwarts Mas isso nunca me intimidou Ou me deixou sobrecarregada Sempre me senti em casa Tá, como é o Ouagadou? O Ouagadou é um castelo como Hogwarts? Ela fica nas montanhas da lua Não é bem um castelo E sim um belo edifício esculpido nas montanhas Lembro da primeira vez que a vi A névoa estava tão espessa Que eu mal conseguia enxergar Agora tem que imaginar só, né? Foi se materializando na minha frente Uma escola enorme Que parecia flutuar Um castelo esculpido na montanha, né? Louco Essa pergunta pode parecer estranha Mas a magia de lá é igual a daqui? Hum, de modo geral sim Mas precisei aprender a usar uma varinha Quando cheguei aqui Isso é bem incomum em O Ouagadou Elas não usam varinha lá no... Caraca! Incrível Você consegue lançar feitiços sem uma varinha? Ah, sim Nossa Acho a magia sem varinha muito mais intuitiva Além de ser bastante conveniente Quando não temos uma varinha em mãos Convenhamos Mas admito Que usar uma varinha tem o seu charme Deixa tudo mais teatral Ok, agradeço Não é bom saber mais sobre outra escola de magia Ela não sabia também Sinto falta de O Ouagadou Mas estou feliz de estar em Hogwarts Ah, parece que o professor Ronin quer falar com você Melhor não demorar muito Até a próxima Oh, isso é interessante Será que é carregado? Não, sem varinha mesmo Não usa nada Se assim você desejar Bom, na verdade você estaria usando uma roupa, Sebastian Você sabe... Queria falar comigo, professor? Sim A primeira aula de feitiços atendeu as suas expectativas? Bom Uma competição ao ar livre não é uma lição que eu esperava do senhor Qual é a graça de acontecer o esperado? Você se saiu bem ao superar uma aluna como a senhorita Onai? Agradeço, professor Eu gostei da disputa A senhorita Onai é uma exímia competidora Mas acho que ela tem andado um pouco distraída Pois bem A professora Wesley pediu para que os professores te ensinassem fora das aulas tradicionais Falarei com você em breve sobre uma tarefa especial que eu estou preparando Eu acho que ela tem andado um pouco distraído Missão concluída Aula de feitiços Nossa, a diferença Meu Deus Agora o jogo está liso, velho Ok, nível 3 Eu nem coloquei ponto nenhum ainda de habilidade, né? A gente está... Sei lá Básico Deixa eu salvar o jogo de novo Eu não sei o quão bom, né? A gente deixar salvar o jogo assim manualmente Eu imagino que seja, né? Extremo importante Isso é por via de dúvidas também, né? Tá, equipamentos Agora seria uma boa a gente dar uma olhada nessas coisas aqui Porque não mudou nada Só mudou a cena mesmo, né? Só acabou a aula mesmo Tá, equipamentos Que a gente pode ganhar status Luvas de couro preto A gente pode... Ah lá É daqui o equipamento... Das trevas Cadê? Nossa senhora É muito ruim Por que que tem cursor, velho? Por que que os caras resolveram colocar como cursor? Tá, daqui não tem propriedade mágica Por que cursor como seleção de... Daqui também não tem Como seleção de coisas no menu, no controle, velho Mantos e vestes Ataque zero Traje Acho que tá aqui no traje, né? Ou não, né? Onde que tá o negócio pra gente liberar? Eu não tenho a menor ideia Vou ficar sem o... O cachecol também Inventário Tá tudo vazio Talento não dá pra gente ir Coleções Aparências Aparências Traje de gala Cobalton Traje pra quem tem postura e elegância Obitido por tradicionar o mistério do quadro vazio Conteúdo adicional Achei É aqui Olha lá A luva e as vestes pretas, né? Das trevas E a máscara também Se a gente quiser usar Desafios Missões A gente pode ganhar essa luva Daqui a gente perder de mais três missões Daqui a gente perder de mais duas Tá Alterar mapa Mapa de Hogwarts Mapa Mapa mundo Uh Ah, meu Deus Ok Tem uma quantidade Né? Razoavelmente grande Fora de Hogwarts Uh Meu Deus Tem Tem uma bela Quantidade Fora de Hogwarts Sim Nossa Senhora Esse Hogwarts já é enorme, né? Do lado de fora vai tá como? Ok Temos duas missões ainda pra gente fazer Nesse negócio aqui do primeiro dia de Hogwarts Nova missão disponível Daqui a missão secundária que eu tô fazendo E tem um Um teleporte É do lado de fora da Da sala? Parece ser, né? Deixa eu deixar salvo esse teleporte aqui Que pelo amor de Deus Olá Você que entrou agora na turma, não é? Sim Você Cadê? Você? Olá Quase que ignorei ela Você queria falar comigo? Samantha Dale Eu queria muito te conhecer Eu quase fui embora, velho Todo mundo anda cochichando sobre você Espero que seu primeiro dia esteja indo bem Parece que você se saiu muito bem, hein, feitiços? Ok Que liga a gente lê da sua Eu tive sorte Sorte de principiante O William diria pra você não ser tão humilde e confiar nas suas habilidades Mas ele costuma confiar um pouco demais nas dele Preciso fazer a lição de feitiços Não posso contar com sorte de principiante pra impressionar o professor Rony Tá, foi só uma conversa mesmo, aleatória E esses negócios Que velho Tem uns origami aqui voando Eu nem olhei a sala, né? Vamos dar uma olhada na sala primeiro Mais uma tranca Que a gente não desbloqueou ainda, né? Alô, Romoro Mano, tem uns baús no mapa ali, ó Só que a gente não chega, né? Tipo, tá Ah, dar de cima, sei lá Ai, mais um desse pano Ah lá A revolta dos duendes Ah, que divertido Vou ficar assistindo E torcer para o garoto que te acusa de estar mentindo Ah, meu Deus do céu Briga, 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 belo ataque, moleque O ministro era o Butch ou o ministro era o Fleck Ok, página de campo, aí já pegamos um Mais um gato Meu Deus, quanto gato nesse lugar O que tá acontecendo? Por que tem tanto gatinho nessa escola? Mais outro gato aqui Gente, o que tá acontecendo? Tá, o Pirraça foi embora E desbloqueamos o teleporte Vamos pro desafio, então Pro... Qual que é o nome? Meu Deus Olha os livros voando na cabeça do cara O clube de duelos clandestino Inclusive, né Eu acho que esse jogo, ele... Você tem que estar online pra jogar ele, né Então, tipo, independente de quando você for jogar Mesmo que seja solo Você tem que estar com internet pra ter... pra jogar ele Aí seria legal se eles pegassem o seu personagem E colocassem no duelo Igual eles fazem no Hogwarts Mystery lá Né, você vai lá Baô Aí você vai lá e... Você luta com alguém aleatório, assim Né, do mundo Ia ser bem legal Tchau 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 Tchau